Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Prefeito, a cadeia orizícola é, se não a principal, uma das principais economias do nosso município e também da região. O senhor se mostra favorável a essas manifestações aqui na BR, assim como o senhor já participou de algumas outras no estado, assim como o Tratoraço lá em Brasília? Sem dúvida nenhuma, é a única forma que a gente tem de chamar um pouquinho de atenção do governo, porque esse governo é meio inerte, esse tipo de movimentação, mas é igual a gente tem que fazer. São 132 cidades no estado do Rio Grande do Sul, altamente dependentes do arroz, né? Então nós, Tapes, Camacuã, a região inteira aqui, Barra do Ribeiro, Sentinela, Arroz Cachinho, enfim, todos nós envolvidos com arroz. E agora fica a lição de casa aqui de nós pressionar os senadores, já fizemos uma lista aí com todos os telefones dos gabinetes, para tentar que amanhã, eu diria assim, essa magra possibilidade que a gente tem, que vá à votação e que realmente saia do panorama esses 11 bilhões que vai chegar na conta do produtor. O senhor acredita que é fazendo manifestação e fazendo pressão que se muda a opinião política de muitos políticos do país? Na verdade, eles não enxergam outra coisa, senão pressão. E a boa pressão, a pressão pacífica, ninguém aqui está prejudicando ninguém, o pessoal entende, todo mundo apoiando. É dessa maneira que a gente consegue mudar muita coisa e tem que se mostrar desse jeito. E aí